Olá pessoal, a partir de agora a gente fala sobre o eclipse solar que acontece no dia 4 de dezembro. Bom, esse é um evento super importante, inclusive porque vem em seguida de um eclipse lunar. Tivemos um eclipse lunar no dia 19 de novembro, agora a gente tem no dia 4 de dezembro. Então estamos entre eclipses e transformados, e modificados, e sensibilizados, e chacoalhados pelos eclipses, que são alguns dos eventos mais interessantes, instigantes, misteriosos, cheios de significados que podem acontecer sobre nossas cabeças e que interferem definitivamente do macrocosmo no microcosmo. Bora conversar sobre tudo isso? Bom, hoje eu falo um pouco sobre a história dos eclipses, quais são os detalhes astronômicos desse eclipse, onde ele acontece, em quais graus de Sagitário, a que pessoas ele pode afetar, como pode nos afetar. Vou falar sobre o que a gente já está vendo entre o céu e a terra acontecendo como efeito desse eclipse, e de que maneira a gente pode se colocar na vida, como ser e estar, como ser com este eclipse, que é o melhor que a gente pode fazer durante esses dias. Bom, sejam muito bem-vindos ao canal da Astróloga. Então, entrem, inscrevam-se e toquem o sininho para vocês receberem as notificações. Para quem não me conhece ainda, me chamo Aline Macari, sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Sejam muito bem-vindos ao canal. Bom, meus amigos, o que a gente pode falar sobre esse eclipse? Bom, historicamente, os eclipses são conhecidos, desde os tempos sem princípio, como eventos celestes que são catastróficos, que trazem pestes e grandes desgraças. A astrologia moderna e a psicologia profunda, a psicologia moderna, tentam enxergar, olhar para esse evento de uma maneira menos catastrófica, menos cheia de superstições, e muito mais tentando compreender seu significado profundo, porque, no final das contas, tudo isso tem uma profunda relação com a nossa psique profunda. Então, é algo que reverbera fora de nós, em eventos sociais, mundanos, coletivos, políticos, econômicos, sociais, mas também reverbera profundamente dentro da gente. Então, tem, inclusive, uma relação muito mais profunda com a sociologia, por exemplo, com a antropologia, com a psicologia profunda, como eu digo. Então, existem várias maneiras da gente entender essa perspectiva do eclipse. Bom, ainda dentro de uma perspectiva astrológica moderna, os eclipses significam reviravoltas inesperadas, geralmente. E eu acho o seguinte, sabe, que os eclipses, eles são momentos muito especiais, porque a sensação que eu tenho escrevendo e estudando eclipses há tantos anos, é que eles são momentos em que a gente tem muito menos abertura para negociar com o destino. Eu sempre falo aqui no canal que existe uma diferença muito grande entre destino e livre-arbítrio. Uma coisa é o que a vida nos deu, e outra coisa é aquilo que a gente faz com o que a vida nos deu. Portanto, uma coisa é destino e outra é livre-arbítrio. Mas eu acredito, sinceramente, que em dias de eclipses, a gente sinta a pressão de um destino acachapante sobre nós e a gente tem pouca margem de manobra. Então, acredito que algumas coisas definitivamente comecem sob os eclipses e outras coisas definitivamente terminem sob os eclipses, como se a gente, de fato, não pudesse interferir, não pudesse mexer nisso. Portanto, são teias tecidas pelas fiandeiras do destino, as moiras, são as deusas do destino, essas senhoras que ficam lá em cima, fiando os fios da vida. Eu acredito que em dias de destino, ou melhor, em dias de eclipse, o destino é muito mais, vai certeiro e redefine as nossas vidas. Ok? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre tudo isso? É, portanto, o que começa sob os eclipses simplesmente se inicia. O pouco que nos cabe é ser como o fenômeno, tentando observar exatamente o sentido das coisas que acontecem, que surgem ou que terminam nesses dias. Ok? Bom, hoje o texto é longo, o vídeo é longo, portanto, eu estou recorrendo à minha colinha, porque são muitas informações. Vamos falar agora sobre a perspectiva, sobre as questões astronômicas, a parte astronômica desse evento. Bom, ele acontece, como eu disse, nesse sábado, dia 4 de dezembro, ele vai estar acontecendo entre as 2h29, horário de Brasília, começa na madrugada, nas primeiras horas do sábado, ele vai até aproximadamente as 4h33, ou melhor, ele vai aproximadamente até as 6h37. Então, é interessante que a gente possa observar. Do Brasil, ele não vai ser observável, é passível de observação da Antártida, do Chile, da África do Sul, da Argentina, da Namíbia e da Nova Zelândia. Ok? A conjunção entre os luminários, a gente chama na astrologia de luminários Sol e Lua, ela vai estar acontecendo, portanto, é o início de uma nova lunação, tá bem, pessoal? É o início de uma nova lunação, é a conjunção entre Sol e Lua, vai estar acontecendo no 12º grau de Sagitário. Portanto, quem tem aspectos importantes no 12º grau de Sagitário e um pouquinho menos, um pouquinho depois, portanto, mais ou menos ali entre 9 graus de Sagitário e 15 de Sagitário, pode se sentir profundamente mexido, transformado, afetado por este eclipse. Entretanto, como existe uma aproximação, não é um ângulo exato, uma quadratura exata, um ângulo de 90 graus, com o Netuno em peixes, existe aí um afastamento, mas ele ainda pode estar presente, né? Eu acredito realmente que ele entra de maneira impactante nessa formação, portanto, forma um ângulo de 90 graus com o Sol e Lua em Sagitário. Tendo envolvido o Netuno em peixes, pessoas que têm aspectos importantes em peixes, eu digo aspectos importantes, são Sol, Lua, Ascendentes, talvez a Vênus, possam se sentir também impactadas por esse fenômeno. Bom, vou falar um pouco do aspecto astrológico. De que maneira a gente pode entender o eclipse que a gente viveu e o eclipse que a gente vai viver? No dia 11, ou perdão, no dia 19 de novembro, nós vivemos um eclipse no eixo Escorpião-Touro. O que significa isso? Eu falei sobre isso na ocasião, fiz um vídeo sobre esse eclipse que nós vivemos, vou deixar o card para vocês aqui em cima e aqui embaixo nas descrições. O significado disso, só um minutinho, voltando, tem um fio correndo ali sozinho, efeitos, efeitos, efeitos de eclipse, coisas estranhas de eclipse. Então, a gente estava vivendo, a gente viveu esse eclipse, e os eclipses, eles rolam da seguinte maneira, a gente sente os efeitos deles alguns dias antes e muitos dias depois. Então, mesmo antes da sua formação perfeita, a gente pode estar sentindo os efeitos dele. Portanto, esse eclipse no eixo Touro-Escorpião ainda vai ter seis meses de reverberação, não é? Assim como o eclipse desse sábado em Sagittário. A questão é que no eixo Touro-Escorpião a gente está falando de economia, finanças, recursos, prosperidade, família, morte e renascimento real e simbólico. Então, tudo isso entrou nesse cenário. E é muito interessante perceber que nós vimos várias questões relativas a Touro, inclusive, na frente da Bovespa, em São Paulo, a gente teve aquela polêmica toda do Touro na frente, como um símbolo econômico, né? E depois disso, agora, a gente vai estar vivendo o eclipse de Sagittário. Eu acho interessante a gente perceber que a vida não é aleatória, não é caótica, e existe um roteiro simbólico que a gente pode seguir. Se a gente estava falando de grande instabilidade econômica, é justamente isso que a gente está vivendo entre o eclipse no eixo Escorpião-Touro e o eclipse em Sagittário. Porque o evento de Sagittário, que todos me perguntariam, Aline, mas o que pode acontecer no eclipse em Sagittário? É o que já está acontecendo, meus amigos. É a Ômicron, pegando carona aí nos aviões do mundo e se espalhando por todo o globo. Só que antes do fenômeno perfeito, a gente já tem a desestabilização dos mercados financeiros, das bolsas, empresas fechando, não é mesmo? Então você pode ver essa questão econômica e financeira já totalmente atrelada ao fenômeno maior, mais evidente e óbvio que acontece no momento, que é essa questão da nova variante no mundo, que tem total relação com o eclipse em Sagittário e eu vou explicar por quê. Ok? Bom, vamos falar então sobre esse eclipse em Sagittário. Quem são esses caras envolvidos? Quais são suas características simbólicas e arquetípicas? A gente está falando do Sol em Sagittário. Que signo é esse? Sagittário é o terceiro signo do elemento fogo. Ele é regido por Júpiter, que é Zeus, o deus do Olimpo. Existe uma faceta que é muito interessante em Sagittário, que é o expansivo, é aquele que expande, que quer crescer, ampliar horizontes. É o que viaja, portanto tem super a ver com essa história de pegar aviões e transportes e atravessar o mundo, né? E ele é um signo que tem, portanto, a ver com expansão, crescimento, além mar, distâncias, grandes distâncias. Ele é o internacional, tem tudo a ver, né? Com terras estrangeiras, excessos e falta de limites. E nesse eclipse, em tensão com o Netuno, a minha preocupação é essa. Porque o deus dos mares é um canal de comunicação real e simbólico entre países e, por isso, se torna um canal de contato, dispersão, navegação, distribuição, compartilhamento e contaminação. Netuno é reconhecido dessa maneira. Então, se a gente tem um aspecto tenso entre aquele que viaja, que é o internacional, que descobre outras culturas, que não tem limites, e aquele que dissemina, que compartilha e que contamina, a gente está, sim, pelo menos dentro da perspectiva astrológica, dentro de um evento que pode ser muito mais sério do que a gente imagina, ok? Como eu escrevo no texto de hoje, a tensão entre os luminários em Sagitário e Netuno, em peixes, signo de doenças crônicas, inclusive, porque em peixes a gente está falando super da área da saúde, se une numa analogia que sugere, portanto, nova contaminação, novo vírus, vírus mais potente e forte, com distribuição para todo o globo e fora de controle. Eu falei sobre isso no vídeo Temporada Sagitariana. O que esperar da Temporada Sagitariana também vou deixar para vocês. O vídeo foi gravado no dia 19 do 11. Deixo para vocês o link aqui em cima e aqui embaixo nas descrições, ok? Também como eu escrevo no texto, o que os cientistas sabem até agora? Os cientistas ainda não sabem, até o momento, sobre o seu grau de contágio e letalidade. Mas a tensão deste eclipse solar com Netuno nos fala de um alto grau de disseminação, porque a gente está falando do além mar, dos canais de distribuição pelo mundo, e de contágio. E ainda existe, dentro dessa perspectiva toda, a possibilidade das vacinas não serem suficientemente eficazes em se tratando dessa nova variante, que já tem mais de 50 mutações. Então, é como se fosse, na verdade, um novo vírus. Bom, eu falei sobre isso tudo. Deixa eu complementar aqui. Poucos dias antes, ouvimos das notícias dos jornais, né? Essa história da Ômicron. Então, está todo mundo já muito a par do que está acontecendo. A questão é que há em Sagitário, e aí é interessante falar dentro de uma perspectiva sombria do signo, né? Uma maneira um tanto presunçosa e arrogante, porque a gente está falando de Zeus, que é o deus do Olimpo, né? O planeta regente de Sagitário. Então, existe uma maneira presunçosa, arrogante, às vezes muito leviana, um tanto irresponsável, muito oba-oba. Em Sagitário tem uma coisa muito oba-oba, de não levar as coisas a sério. E existe a possibilidade, portanto, de a gente não levar essas questões que estão acontecendo agora a sério. E, em mau aspecto, com Netuno, em peixes, em peixes, existe muita inconsciência envolvida, né? Porque Netuno é o deus da inconsciência, é uma coisa que acontece em camadas muito mais profundas do nosso ser. A gente está falando de fuga da realidade, porque também dentro de um aspecto sombrio de peixes, a gente foge da realidade, a gente prefere não lidar com aquilo, né? A gente está falando também de medo e de inação, que são alguns dos aspectos sombrios de peixes. Portanto, a gente tem esse combo de possibilidades de ações e reações envolvendo o eclipse e esse momento no mundo que a gente está vivendo agora. Bom, o que eu gostaria de falar? O eclipse e 2022. Vocês sabem que a minha preocupação desse acontecimento agora da Ômicron, na verdade, tem uma forte relação com o ano de 2022. E eu explico por quê. Aliás, esse é um tema super interessante e vai estar no vídeo de previsões para o ano de 2022. Portanto, não percam. Vocês sabem que 2022 vai ser marcado por um encontro raríssimo entre dois planetaços, Júpiter, que é o maior planeta do Sistema Solar, e Netuno, no signo de peixes. Portanto, a gente tem Júpiter e Netuno em peixes no ano que vem. Aproximadamente entre março, meados de março e final de abril, a gente vai ter uma conjunção, uma união muito mais próxima desses dois planetas, que são lindos, que têm perspectivas super luminosas, e eu vou estar falando sobre isso no vídeo, de ano novo. Entretanto, Júpiter é o que maximiza, né? Tudo se agiganta, tudo fica enorme em Júpiter. E Netuno é o espalhador. Portanto, eu temo muitíssimo pelo ano que vem. O que pode acontecer? Será que a Ômicron agora vai tomar uma proporção, uma escala tão grande, que no ano que vem ela atravessa o ano que vem, esbarrando nessa grande conjunção que configura 2022? E aí a gente vê algo, de fato, fora de controle, dificultando muito a vida da gente? Ou será que a gente consegue ter algum controle sobre isso agora, mas lá em 2022 a gente vai ver o surgimento de uma nova variante. Porque o que está em jogo é essa possibilidade de nós permitirmos, de forma permissiva, que um outro vírus, em algum outro lugar do mundo, que tem apenas 7% de vacinação a essa altura do campeonato, produza. Então a gente tem aí cantos do mundo, um canto imenso como o continente africano, que foi desassistido pelo planeta, pelo restante do planeta, e aí nós temos um problemaço, que, se não for agora, poderá ser em 2022. Então, de novo, como eu costumo falar aqui no canal, existe uma diferença muito grande entre destino e livre-arbítrio. O destino pode ser acachapante sobre nós, mas de que maneira nós vamos lidar para resolver as nossas questões? E esse é o ponto mais importante. Se não agora, no eclipse em Sagitário, que tem 6 meses de reverberação, portanto, se tem 6 meses de reverberação, encosta lá na frente, na conjunção, entre Júpiter e Netuno, entre Março e Abril. Ou alguma coisa que venha a eclodir lá. Mas eu costumo dizer exatamente isso. Destino é diferente de livre-arbítrio. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, que a gente tome a decisão de tomar os caminhos e as medidas adequadas para que a gente viva um melhor destino no ano que vem. Ok? O que mais que eu posso dizer sobre isso? Bom, ações. Não tem nada mais importante para a gente fazer agora do que agir. E agir de maneira correta. Como eu escrevo também no texto de hoje, todos já sabemos, graças à ciência e aos bons veículos de comunicação, que enquanto nós estivermos vacinados, ninguém está a salvo. Que cada um individualmente faça a sua parte em pró da sua família e da sua comunidade. E que os países que detêm hoje 90%, quase 90%, 89% das vacinas no mundo, distribuam, ao invés de fecharem suas fronteiras, largarem um continente à margem dessa situação. E olha, vocês que se virem aí, no texto de hoje eu coloco o seguinte, e que os países que detêm 90% das vacinas produzidas, entre eles a silenciosa China, que afinal de contas, inclusive, o vírus surgiu lá, e é a segunda maior potência planetária, quanto de vacinas a China saiu distribuindo, distribuindo, oferecendo e ajudando países emergentes nessa situação. Que tenham a inteligência de compartilhar, portanto, com o resto do mundo, se quiserem continuar a passar férias em Zanzibar. Porque a África é o quintal do mundo, especialmente dos chineses. Você vai à África nos tempos atuais, quanto da África é comprada pelos chineses e determinada por políticas chinesas. E é muito agradável, tanto para europeus, chineses, pessoas de todos os cantos do mundo, passarem férias em alguns lugares absolutamente paradisíacos na África. Mas é isso? Quando dá problema, você fecha a porta e joga a chave fora? Essa é uma das nossas maiores questões planetárias. E sabe por que é uma das nossas maiores questões planetárias? Porque eu já estou olhando para 2023. E é sobre isso que eu gostaria de falar agora. É muito interessante porque em 2023 a gente vai ter a entrada de Plutão no signo de Aquário. Esse sim é um macroevento astrológico muito maior do que um mero eclipse. Vejam que isso é enorme. Plutão passa de 15 a 20 anos em cima de um signo. Ele vai entrar em Aquário em 2023 e fica até 2043. E todas as vezes que esse planeta de morte e renascimento entra num signo, ele vai fazer morrer e renascer. Toda a condição simbólica, toda a perspectiva simbólica daquele signo. Aquário é o signo da coletividade, é o signo do grupo, é o signo da sociedade. É o signo do nós estamos juntos. Está todo mundo no mesmo barco. E a sensação que eu tenho é que tudo o que nós estamos fazendo neste momento nos leva à faceta sombria do signo de Aquário. Em Aquário a gente está falando de igualdade, liberdade e fraternidade. Nós estamos vivendo um momento num mundo tão voltado para o egoísmo e para o individualismo que nós estamos construindo a ponte para o pior que vamos enfrentar em 2023. Então eu faço esse alerta para o agora. É agora no final de 2021 e com os acontecimentos de 2022 que a gente vai traçar um melhor caminho e um melhor direcionamento para a gente começar esse tempo. É uma geração, é geracional isso. Plutão em Aquário que rima com era de Aquário, porque as eras duram cerca de dois mil anos. Estamos, é difícil saber quando começa e quando termina, né? Mas a gente está saindo da Era de Peixes, entrando na Era de Aquário. Com Plutão em Aquário isso vai ficar muito mais evidente. E é muito importante que a gente resolva os nossos problemas coletivos e problemas em sociedade, porque senão a gente vai estar enfrentando um problema muito maior lá na frente. De fato, não é fechando a porta de um continente, jogando a chave fora, que a gente vai resolver os nossos problemas. Porque no mundo cada vez mais conectado, virtualmente, fisicamente, nunca chegamos tão rápido. Em alguns lugares do globo temos passeios espaciais agora com foguetes, a gente chega em dois minutos ali do outro lado do planeta. E aí a gente tem de um lado a concentração de bilionários e do outro lado a gente tem miseráveis. A gente vai continuar fazendo de conta que isso não está acontecendo. Esse é o ponto central de Aquário. E a gente pode se deparar lá na frente a partir das decisões que nós tomarmos agora com uma situação muito mais grave, de grande diferença social e por aí vai. Bom, feito o alerta, eu gostaria de falar agora sobre o que pode acontecer nas nossas vidas cotidianas. Bom, nas nossas vidas é muito importante que pessoas com aspectos importantes em Sagittário e aspectos importantes em Peixes deem uma olhada nos seus mapas, porque mais ou menos naqueles graus em que eu falei, isso pode nos afetar. Como eu disse, os eclipses acontecem um tanto a nossa revelia. Portanto, é importante ouvir o que o destino tem a nos dizer com relação a tudo que começa e tudo que termina, que me parece que é de fato algo que precisa começar ou terminar ou se resolver neste momento. Então é importante ser com o fenômeno. Não dá para brigar com ele, né? É melhor ser com ele. É o melhor que a gente pode fazer. O que mais que eu gostaria de falar? Viagens nesse momento, portanto, Sagittário é o signo das viagens, né? Tem a ver com turismo. Portanto, fechamento de portos e aeroportos tem tudo a ver com essa quadratura, essa tensão entre Sol e Lua em Sagittário e Netuno em Peixes. A gente também tem um problema sério referente a turismo, hotelaria, entretenimento e transportes, que tem tudo a ver com esse combo astrológico. Portanto, é sério neste momento. Estamos falando de um ângulo tenso e difícil. Pessoas que estão pensando agora em mudar de país ou fazer cursos em outros países, é bom rever os seus planos, seriamente. E uma outra questão que eu trago, que eu acho que é super importante, que é o seguinte. Nessa configuração astrológica e com tudo o que está acontecendo com o Ômicron e tudo mais que a gente pode enfrentar, eu acredito que as ondas migratórias, inclusive pelos empobrecimentos das populações, possam ser muito maiores. Portanto, migração forçada e refúgio, refugiados. A gente ainda pode enfrentar uma onda enorme de refugiados pelo mundo, né? Especialmente por conta desse eclipse e no ano que vem com Júpiter e Netuno em Peixes. Então, é uma temática para a gente ficar super atento a partir de agora, ok? E xenofobia e tudo mais que a gente vai precisar refletir para esse tempo e para o ano que vem. Bom, queria terminar esse longo vídeo, né? Cheio de questões importantes, falando sobre a nossa cidadania global. Nós nunca soubemos tanto, como eu disse, nunca viajamos tanto e nunca trocamos tanto. É por isso, meus amigos, que quem tem mais conhecimento, tem mais consciência, tem mais responsabilidade. Em Sagitário há uma presunção típica de Zeus, o Deus do Olimpo, mas até ele vai precisar se vacinar. Do contrário, não vamos sair desse karma nunca mais. A gente já podia estar com isso resolvido. Eis a diferença entre destino e livre-arbítrio. A gente está nessa roubada dessa pandemia desde o ano passado, mas há pessoas que não querem se vacinar. E isso é super problemático, porque a gente já podia estar com isso resolvido. Não é apenas essa a questão, muitas outras, mas esse é um ponto super importante. Tanto é que a gente está com a vacinação muito mais adiantada no Brasil do que em alguns países da Europa, que devido à sua alta educação, já deveriam estar muito mais acelerados nos seus processos de vacinação. Bom, outra coisa que eu digo é o seguinte, em Sagitário, pois é, e a minha dica é que deixemos de lado o nosso pequeno poder. O que é um pequeno poder? Eu acho que a gente está se utilizando disso agora para dizer, não, eu não vou vacinar, eu não quero vacinar. Eu fico me perguntando o que passa pela cabeça de uma pessoa que diz que não quer vacinar, em meio a uma pandemia. Outro dia uma pessoa, acho que uma telespect portuguesa, me escreveu um longo texto falando sobre liberdades individuais. Em parte eu concordo com ela, a Europa é o berço das liberdades individuais e isso é caríssimo, e isso é riquíssimo. E isso é algo que se deve aplaudir, de fato, é uma conquista civilizacional. Entretanto, liberdades individuais têm limite, porque a partir do momento em que eu não me vacino, eu estou colocando a mim, aos meus e todos os outros em risco. Você banca a possibilidade de você se contaminar e você contaminar os seus? Você pode matar uma pessoa como uma arma biológica ambulante se você não se vacinar. Essa é a minha opinião e eu acho importante colocar isso muito claramente. A minha opinião é essa. Liberdade individual tem limite e se a gente está flertando com Plutão em Aquário em 2023, a gente tem que pensar coletivamente. Eu não me vacino apenas por mim, eu me vacino por todos. E uma picadinha de nada é nada, em vez de tudo que eu posso fazer, por todas as pessoas. Portanto, que a gente tenha esse apego a esse pequeno poder estúpido e faça o que a gente tem que fazer para a gente entrar lá em 2023 da melhor maneira possível. Espero que isso tudo tenha feito sentido para vocês, meus amigos. Deixem seus comentários, gostaria de ouvi-los. É isso que eu trago para agora. Eu acho que o grande evento do eclipse de Sagitário já é a Ômicron. Ela está aí para todos nós. Acho que ela pode ter uma repercussão muito danosa se nós não fizermos o dever de casa agora. E é isso que tem para hoje, é isso que tem para esse tempo, é isso que tem para esse momento. Portanto, deixem seus comentários, vamos conversando. Eu vou respondendo na medida do possível. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente se encontra de novo na semana que vem. E não percam os vídeos que vão estar saindo agora, nesse mês de dezembro, sobre as perspectivas para o ano de 2022 e o que a gente pode esperar. Um beijo no coração. Muito obrigada. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme. E aí O que o céu nos guie e que o amor nos transforme. O que é isso?